O Sol Sempre uma aventura Vem na sua cola Vamos brincar juntos Brincar, jogar bola Quando o Timote vai à escola Tudo acontece Quando o Timote vai à escola Mamãe, mamãe, olha Olha o que chegou do correio É da sua avó, Yoko E veio do Japão pra cá Pode abrir, Yoko Está endereçado pra você Tá bom Você pode ler a carta pra mim, por favor? Mas claro Aqui diz Minha querida Yoko Espero que esta carta a encontre com saúde e feliz Quando estava limpando a casa hoje Achei uma coisa muito especial E pensei em você Seu avô fez isto pra sua mãe Quando ela era tão pequenina Como você é hoje Estou mandando este presente especial Pra você, Yoko Espero que se divirta Tanto com ele Como sua Oka-san se divertiu Com amor Oba-san É o meu velho taquetombo É lindo O que é taquetombo? Eu vou te mostrar Puxa, mas que lindo Eu posso experimentar? Mas claro É, assim? Que legal Eu posso levar pra escola amanhã Pra subir os holofotes? Sem dúvida que pode É uma coisa muito especial É pra valer Se prepara pra correr Peguei Eu nunca perco Consegui Muito bem, Charles Ei Onde foi parar minha bolinha laranja? É minha preferida Eu acho que esta aqui é sua, Timothy Obrigado, Yoko Esta daqui é especial Foi meu pai que me deu Eu também trouxe uma coisa especial hoje Minha avó mandou pra mim lá do Chapão Puxa Mas o que isso faz? Acabou o recreio, crianças Você vai ver quando eu apresentar Em sob os holofotes Muito bem Guardem suas coisas e sentem-se junto da árvore da aprendizagem É a vez da Yoko em sob os holofotes Presta atenção, Frank A PC lá vai pra você Puxa, foi por pouco Frank e Frank Guardem a bola de futebol no armário Já sabem que nós jogamos bola aqui dentro Tá bom, professora Eu guardo Me mostra o passe da corrida Tá bom, mas não vou errar, hein? Eu nunca erro Eu... eu errei Frank e Frank Vocês quebraram o taquetombo da Yoko O que vão dizer a ela? Desculpa, Yoko É, por favor, Yoko Desculpa A gente não queria quebrar nada Eu sinto muito, Yoko Será que sua mãe não pode ajudar a consertar? Eu vou ajudar você a recolher todos os pedacinhos Hoje não vamos ter sob os holofotes Vocês estregam tudo, Frank e Frank A avó da Yoko mandou isso pra ela de lá do Japão Ah, coitada da Yoko Ah, não tem mais sob os holofotes Depressinha, todo mundo acha e senta em cima de uma forma E vamos ouvir uma história agora Yoko, quer me ajudar a escolher um livro? Adivinhem o que tem para o jantar, meninos? Não sei, não Ah, qual é? Não vão nem tentar Bom, pois estão com sorte É ensopado de brontossauro com couve de bruxelas pra acompanhar Então, o que acham? Ah, que bom Ótimo, pai Tá bom, então vai ser salsicha com feijão Não é o prato preferido de vocês? Legal, salsicha com feijão É, legal Então, como foi a escola hoje? Foi bem Aconteceu algo especial? Não Bom, a gente ia ter o sobre os holofotes, mas... Ouvimos uma história em vez disso Era sobre um caminhão de bombeiros E aí teve um incêndio e nós pudemos fazer... E foi isso Bom, que ótimo, Frank, mas... Por que não tiveram sobre os holofotes? A Yoko ia mostrar pra gente um brinquedo, mas... Ele quebrou Quebrou? Foi um acidente Tem alguma coisa que os dois querem me contar? Nós quebramos Jogávamos futebol quando não era pra jogar E deixamos a Yoko se sentindo muito mal Já entendi Bom, estão arrependidos? Muito arrependidos Arrependidos mesmo E pediram desculpas pra Yoko? Aham, pedimos sim Bom, então só falta fazer uma coisa O que, papai? Terminar os três passos Três passos? Eu nunca ouvi falar desses três passos Bom, primeiro está arrependido Depois tem que pedir desculpas E por último tem que fazer alguma coisa que mostre que está arrependido Aham, e aí? Bom, a Yoko se sente melhor e vocês se sentem melhor Eu quero fazer os três passos Eu também, mas como mostrar pra Yoko que estamos arrependidos? Vamos pra caminhonete Legal! Oi Boa noite, Frank e pai E Frank E Frank Por favor, entrem Obrigado Que limonada gostosa É, muito gostosa Obrigado Nós Viemos aqui por causa do que aconteceu na escola Ah O taquetumbo Foi uma pena Os meninos querem fazer uma pergunta pra você, Yoko Nós queremos consertar o seu taque... Aham... Taquetumbo Podemos? Eu mesmo vou supervisionar tudo o que eles fizerem Já consertei tantas coisas desde que os meninos aprenderam a andar Que eu me tornei um especialista O papai é ótimo nisso Ele vai ajudar a consertar Florzinha de cerejeira O que acha? Tá bom Acho que podíamos pôr as peças aqui Pra nenhuma se perder Será que a cola já secou? Já devia estar seco Não tem problema tirar os gambos agora? Não, eu acho que não Cuidado, Frank Muito bem, meninos É, conseguimos! Vocês fizeram um ótimo trabalho, meninos Nem se nota que foi quebrado Obrigado, papai Obrigado pela ajuda, pai Sabe, acho que podíamos fazer mais uma coisinha pra Yoko Mais uma coisinha? Legal Eu quero fazer uma coisinha Muito bem Então, ao trabalho Cheguem perto da árvore da aprendizagem Crianças, está na hora de sobre o zonofote Crianças, a Yoko agora vai no trabalho Nos mostrar e explicar um brinquedo muito especial Yoko? Este é um brinquedo que a minha avó me mandou do Japão Foi meu avô que fez pra minha mãe Quando ela era bem pequenininha E agora ele me pertence e se chama takedombo Um tako o quê? Um takedombo Que em japonês quer dizer libélula de bambu Uma libélula de bambu? Por que tem esse nome? Vou mostrar pra vocês Interessante Legal, queria um desses Vocês vão ter um É mesmo? Vamos Frank e Frank Querem mostrar pra todo mundo Que vocês trouxeram pros sob os holofotes? Tá bom Tá bom Vamos fazer takedombos Como o da Yoko Ah, só vocês dois? Não, todo mundo Todos nós Nossa Ah, que legal Puxa, olha só quantos Isso vai ser demais O Frank e o Frank sabem tudo sobre os takedombos Fizeram um trabalho muito bom consertando o meu O papai ajudou É, papai nos ajudou É, olha o meu Olha o meu aqui Você viu esse aqui? O meu parece uma bengala de açúcar Não esquece de pintar do outro lado, Grace Eu estou pintando o meu Para ficar igual a uma libélula de verdade Timothy Fica segurando bem firme Enquanto a cola seca Tá bom O que você acha, Yoko? Será que eu ponho uns brilhos? Ah, coloca assim Vai ficar lindo Estão todos lindos Quando faremos eles voarem? Que tal agora mesmo? Está pronta, Yoko? Pronta, professora Estão todos prontos? Prontos! Um, dois, três Ah, que lindo Olha o meu Ele está super em alto Tendo um belo dia Lily? Pois não, senhora Jenkins Você lembrou de trazer o canhoto da autorização hoje? Ah, eu lembrei sim Eu até botei no meu bolso Para lembrar de entregar para a senhora Obrigada, Lily De nada Meninos e meninas Agora já estamos com o canhoto da autorização para todos Nós vamos nos divertir muito Explorando o parque do morro Eu vou trazer um cobertor Para ter onde sentar e tomar o meu lanche Essa é uma ótima ideia, Grace Eu vou levar meu vidro de insetos E eu vou colher flores silvestres E eu tenho que achar uma vidro Para quê? Para amarrar no meu dedo Assim eu vou me lembrar de trazer um cobertor Para ter onde sentar e tomar lanche Igualzinho a Grace Boa ideia, Lily Ah, você tem uma fitinha para mim, Fred? Não, mas posso te ajudar a procurar uma Vou levar meu binóculo no passeio no parque Desculpe, Lily Não estou vendo nenhuma fita Tudo bem Eu vou levar a rede de pesca para pegar girinos Nossa, que ideia legal Eu queria ter uma rede também Toma aqui, Doris Para você e a Nora pescarem juntinhas Ah, legal Obrigada, Lily De nada Ô, Charles, você tem mais alguma fita aí? Claro Legal Vou levar meu papagaio novo no passeio no parque O que você vai levar? Um cobertor para ter onde sentar e tomar lanche Tem que levar mais do que isso num passeio no parque Precisa levar repelente, protetor solar e uma lanterna só por garantia Eu não tenho tantos dedos para lembrar de tudo isso Tudo bem, Lily Eu vou levar bastante para todos Você sempre sabe o que fazer, Grace Pode sentar do meu lado no ônibus se você quiser Obrigada, Grace O Charles vai levar o papagaio e o Timothy vai levar o vidro de insetos E o melhor de tudo é que eu vou ser amiga especial da Grace E eu vou me sentar do lado dela num ônibus Vai ter um dia agitado amanhã Vamos lembrar de tudo o que precisa Não se preocupe, mãe Não vamos esquecer Não vamos Oh, mamãe Oi, Lily Eu já contei que eu vou ser a amiga especial da Grace Já, querida Durma bem A Grace sabe... Tudo sobre um passeio no parque Repelente, peguei Lanterna, eu peguei Capa de chuva, cobertor e mais um lanche Peguei, peguei e peguei Não tenha dúvida que pensou em tudo, Grace Obrigada, mãe Hora de dormir, vai ser um dia agitado amanhã Eu sei Boa noite Boa noite, Grace Lily, o ônibus chegou Lily, o ônibus chegou Olha, mamãe Eu lembrei de pegar o cobertor pra ter onde sentar e tomar lanche Bom, não vamos mais precisar disto, então Lembrou muito bem, Lily Obrigada, mamãe Vamos lá, Lily Só mais uma parada e vamos para o parque do morro Ah, seus amigos têm muita sorte em contar com você num passeio no parque, Grace Também acho Oi, Grace Oi, Andy Até mais tarde, mãe Tchau, Grace Próxima parada, parque do morro Por que a gente não coloca os cobertores aqui, Grace? Bate muito sol Íamos ficar com calor Acho que o melhor lugar ia ser naquela sombra daquela árvore Nossa, que lugar legal, Grace Dá pra ver o parque todo Vamos brincar O Charles disse que deixa a gente empinar o papagaio Não, eu quero instalar tudo primeiro Vai você Tá legal Oi, Charles Oi, Lily Olha pra mim, Grace Vem experimentar Eu quero desmontar a minha mochila primeiro Tá legal Muito bem, crianças Formem pares para conhecer a natureza Quem sabe me dizer o nome destas flores? Elas se chamam tulipas Muito bem, Grace E esta flor, como se chama? Esta daí é um dente de leão e é uma praga Acertou de novo, Grace Mas algumas pragas, como o dente de leão, também são flores Hum, cheirem as flores É esse cheirinho doce e as cores vivas que atraem as abelhas Nossa, tem o cheirinho do perfume da mamãe Vem aqui cheirar, Grace Eu já estudei as tulipas no meu guia de campo Por isso eu não preciso cheirar Olha, tem um inseto em mim Não tem problema, Lily Eu trouxe pomada para mordida de inseto Tudo bem, Grace É só uma chulaninha E lá vai ela As flores não eram lindas, Grace Eram, e eu já estudei mais quatro flores novas no meu guia do campo Ai, desculpa, Grace Eu derrubei migalhas no seu cobertor Não tem problema ter migalhas num piquenique Mas formigas tem Eu já sei Vamos seguir essas formigas até um formigueiro Primeiro eu quero deixar as minhas coisas a salvo delas Tá bom Ah, ah, Lily, perdeu alguma coisa? Não, senhora Jenkins Eu achei uma coisa Formigas Será que as formigas não iam gostar do meu sanduíche? Experimente pra ver Ela gostou Eu tenho que contar isso pra Grace Grace, Grace Grace Estou aqui, Lily Oi Nossa, como você foi rápida A Grace e a formiga comeu o meu sanduíche Viu como eu mudei rápido as nossas coisas? Ai, que calor Tive uma ideia Vamos comprar sorvete? Tá bom Eu adoro sorvete Sorvete Eu também Por que você está com dois sorvetes, Yoko? Eu tô esperando o Timothy Ele foi passear de barco Ai, o parque do morro é tão legal Está se divertindo, Grace Uma abelha Sua abelha Se ficarem paradas Se ficarem paradas, a abelha vai embora sozinha Deu certo, Grace Claro que deu A Grace sempre sabe o que se deve fazer Obrigado Quem quer dar uma volta de barco? Eu quero, eu quero Bom, mas tem que vestir o colher de salva-vidas, Lily Toma aqui, Lily A Grace também pode vir Só tem lugar para uma de cada vez Você vai primeiro Eu quero acabar o meu sorvete Tá bom Olha, Harry Patinho Olha só Obrigada, Harry Eu tenho que contar isso para a Grace Grace, Grace Vem ver os bebês patos Bebês patos são simplesmente patinhos, Lily Vai mudar de lugar de novo? Não, estou guardando tudo antes que chova Depressinha, crianças, todos de volta para o ônibus Depressa, não deixa a molhada É chuva Eu estou toda molhada Eu também estou Eu não Trouxe a minha capa de chuva para garantir Bem pensado, Grace Pensou em tudo mesmo Bem, parece que essa chuva não vai passar tão cedo, crianças Nós vamos ter que dizer tchau para o Parque do Morro por hoje Espero que tenham se divertido bastante Eu me diverti muito Olha, nós pegamos um gelino Eu passei de bago E eu colhi flores silvestres O que foi, Lily? Não se divertiu hoje? Eu me diverti sim, mas você não Eu não? Não Você não empinou o papagaio Não parou para cheirar as flores Não achou um funigueiro Não passeou de bago E também não viu os patinhos Mas eu escolhi o melhor lugar para me instalar E eu estudei quatro flores novas no meu guia de campo E moldei nossas coisas bem depressa E tomei sorvete E eu disse que ia chover E fui a única que não se molhou todinha E se divertiu? Eu me diverti muito, Lily Eu também Eu também Eu também Eu também